E hoje é o dia do Ribeirão Baguaçu, o principal manancial que abastece Arassatuba. Você sabia que seis em cada dez moradores da cidade recebem água desse ribeirão que precisa ser preservado, né? É isso mesmo, e pra isso nada melhor do que apresentar às futuras gerações a riqueza do Baguaçu. Hoje foi um dia daqueles, aprendizado, descobertas. Olhem-os atentos porque o momento era importante. Os 50 alunos de uma escola municipal de Arassatuba participaram de uma palestra sobre a importância da mata ciliar e a preservação das nascentes. A Samar preparou toda uma manhã de atividades para comemorar o dia do Ribeirão Baguaçu, o principal manancial de abastecimento da cidade. Uma nascente que tem data especial no calendário pela sua importância. O Ribeirão Baguaçu faz parte da vida de 60% dos arassatubenses como a principal fonte de abastecimento de água. A Samar capta, trata e distribui aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos de água por mês do ribeirão. Os alunos conheceram de perto a força da água. Uma força que, mesmo com todo vigor, é frágil. Hoje, os mananciais se encontram bastante fragilizados e as consequências são imediatas. A responsabilidade de proteger é de todos. E despertar essa conscientização, quanto mais cedo, as chances de mudar o futuro serão maiores. Então, vamos lá.